Unit 2 E a senhora? Estou bem, obrigada. De 26. 26. Bom dia, como estão? Bom dia, estamos bem, obrigado. E os senhores, como estão? Muito bem, obrigado. De 27. 27. Bom dia. Como está? Muito bem, obrigada. De 28. De 28. Boa noite. Como está? Muito bem, obrigado. De 29. De 29. Boa noite. Boa noite. Tenho uma mesa para três pessoas? Tenho, sim. Pode ser esta? Está bem, obrigada. De 30. De 30. Boa tarde. Tenho uma mesa para quatro pessoas. Só temos aquela, pode ser. Está bem, obrigado. De 31. 31. Faz favor, tem chá? Faz favor, tem chá? Faz favor, tem manteiga? Faz favor, tem manteiga? Faz favor, tem fiambra. Faz favor, tem fiambra. Faz favor, tem café. Faz favor, tem café. Trinta e dois. Trinta e dois. Faz favor, tem uma mesa. Quantos são? São os cinco. Pode ser esta. Ou aquela. Esta está bem, obrigado. Trinta e três. Thirty-three. Como está? Bem, obrigado. E a senhora? Estou bem, obrigada. Tem uma mesa? Para quantas pessoas? Para seis. Só um momento. Tenho cito. Pode ser aquela? Estou bem, obrigada. Trinta e quatro. Thirty-four. Boa tarde, tem uma mesa? Tenho cito. Quantos são? São os três. Pode ser esta? Está bem, obrigada. Trinta e cinco. Thirty-five. Bom dia, como está? Estou bem, obrigado. E a senhora? Muito bem, obrigado. Tenho uma mesa para cinco pessoas. Só tenho aquela. Trinta e seis. Thirty-six. E a senhora? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma mesa, se faz favor. Para quantas pessoas? Para quatro. Ainda bem. Só um momento. Temos esta. Pode ser? Está bem. Obrigado. A trinta e sete. Thirty-seven. Faz favor, tenho uma mesa. Quanto está? São os seis. Pode ser aquela? Está bem, obrigada. A trinta e oito. Thirty-eight. Boa tarde, como está? Muito bem, obrigado. Um só momento. Tenho aquela. Pode ser? O que desejam? Duas cervejas e duas sanduíches de fiambres, se faz favor. Quarenta. Quatro. Desculpe, o senhor fala inglês. Eu falo, sim. Desculpe, a senhora é portuguesa? Sou, sim. Desculpe, tem café? Temos, sim, senhor. Quarenta e um. Forty-one. Com licença. 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 Quarenta e dois. Forty-two. O que é que tem de falar algum? Não é necessário. Não tem de falar alguma coisa. O que é que tem de falar? Não sei o que é. Quarenta e três. Forty-three. Com licença. Faz favor. Ah, desculpe. Não faz mal. Boa noite. Boa noite. Tenho uma mesa. São cinco. Não, são os três. Pode ser nesta mesa. Está bem, obrigado. Com licença, posso? Faz favor. Quarenta e quatro. Forty-four. Café. Cinco. Licença. Deseja. Grediado. Senhor. Quanto. Que. Quarenta e cinco. Forty-five. Café. Como. Cinco. Vossi. Licença. Moçambique. Deseja. Cerveja. Cerveja. Crelhado. Alho. Senhor. Tenho. Quanto. Quatro. Que. Aquele. Cinquenta. Quarenta e seis. Forty-se. Boa tarde. Que deseja. Queria um empregal e um prato de termosos. Se faz favor. Mais alguma coisa? Mais nada. Obrigado. Quarenta e sete. Forty-se. Boa tarde. Que deseja. Boa tarde. Queria fibras de porco. Se faz favor. Legal senhora. Eu queria um caldo verde e costeletas de vitela. E para provir? Duas empregais. Se faz favor. Quarenta e seis. Forty-eight. Quarenta e nove. Forty-nine. Boa tarde. Que deseja. Mais alguma coisa? Tenho sim. Quantos? De cinquenta. Fifty. Faz favor. Boa tarde. Que deseja. Queria-me dois copos de termos de. Mais alguma coisa? Quais dois? Tenho sim. Quantos? Queria quatro. Se faz favor. De cinquenta e um. Fifty-one. De cinquenta. Quem é? De cinquenta. Eleven. Questa... De cinquenta. De cinquenta. O que desejam? Queria um chá sem leite e um garoto, se faz favor. Ah, se faz favor. Desejam mais alguma coisa? Desculpe, queria também dois pastéis de nata. Mais nada? Mais nada, obrigado. Cinquenta e três. Cinquenta e três. Eu queria a caldeirada. Meia doce, está para uma pessoa? Depende, acho que sim. Então, meia doce. E para beber, uma garrafa de mentindo? Meia garrafa, a sua favor. Cinquenta e quatro. Fifty-four. Oh, senhor, então não come mais feijoada? Obrigado, não quero mais. Não quero mais este bocadinho. Chega, não quero mais, obrigado. Cinquenta e cinco. Fifty-five. Boa tarde, que desejam. Boa tarde. Boa tarde. Então, o que é que vocês vão comer? Olha, eu queria o frango de pini-pini. E, ahm, fiz só este camarão? E de uma espetada mista? Para mim, o bocadão assado, se vós favor. Bom, eu queria um caldo verde. E uma omeleta, para para beber? Posso uma garrafa de vinho branco. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Um sobremesa? Acho que sim. Eu queria a mousse ao chocolate. E eu queria que isto a seca, se vós favor. Para mim, o bolo de amêndoa. Eu prefiro fruta. Pode ser uma mensagem, se vós favor. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Faz favor, que deseja? Queria o caldo verde e lulas grelhadas, se faz favor. Caldo verde e lulas grelhadas. E para beber? Meia garrafa de vinho branco. Meia garrafa de vinho branco. Assim, senhora. Eu desejo a sobremesa? Queria melão e café. Melão e café. Está bem. Faz favor, que é a conta, se faz favor. A conta? Só um momento. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Boa noite. Que deseja? Queria o bifadrindade, se faz favor. O bifadrindade. Iber de ver? Homem imperial. Homem imperial. Sim, senhor. Para a sobremesa? Eu queria a tarta de laranja, se faz favor. Tarta de laranja. Deseja também café? Uma pica, se faz favor. Portanto, tarta de laranja e uma pica. Tinta e oito. Tinta e oito. Tinta e oito.